Minha história Eu saí de casa com 18 anos E saí procurando o que planejei Os meus amigos tristes choraram E aos deixarem eu também chorei E na minha saída minha mãe falou Trabalhei com amor que você conquista Só ela sabia o que eu pretendia Era ser um dia um grande artista Eu vim pra cidade, fiz grande amizade Mas na sociedade não me acostumei Encontrei com cobra de terno e sapato Que não são do mato, mas são cascavés E quando eu ia vencendo a jornada Tiraram a escada pra ver se eu caía Mas eu peço a Deus pra quem me ajudou E pra quem criticou eu peço também O homem que ama tem fidelidade Tem coisas bonitas pra oferecer Por isso agora com honra e glória Eu quero a todos agradecer Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Eu saí de casa com 18 anos E saí procurando o que planejei Os meus amigos tristes choraram E aos deixarem eu também chorei E na minha saída minha mãe falou Trabalhei com amor que você conquista Só ela sabia o que eu pretendia Era ser um dia um grande artista Eu vim pra cidade Eu vim pra cidade e fiz grande amizade Mas na sociedade não me acostumei Encontrei com cobra de terno e sapato Que não são do mato, mas são cascavés E quando eu ia vencendo a jornada Tiraram a escada pra ver se eu caía Mas eu peço a Deus pra quem me ajudou E pra quem criticou eu peço também O homem que ama tem fidelidade Tem coisas bonitas pra oferecer Por isso agora com honra e glória Eu quero a todos agradecer Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Vou desce o uísque nela Que ela tá virada Saiu cessa a noite Só voltou de madrugada Atraente e envolvente E nina saliente E com seu ebola Vem geral pirar Ela chegou Bumbum empinou Ela subiu Bumbum tremiu no calcanhar E ela desceu até o chão Desce o uísque que ela mexe Desce tequila e ela rebota Na catuaba ela empina Na escovice ela fica chapa Dome desce Dome desce Toma vai Toma 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 E ela desce a parte Eu disse e ela tá doidona E desce Toma e desce Toma e toma 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 E ela desce a parte Eu disse e ela tá doidona Desce toma desce Toma e vai Toma 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 E ela desce a parte Eu disse e ela tá doidona Desce toma desce Toma e toma 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 E ela tá chapada Ela tá doidona Vai segurando, barreira, o meu patrão Sucesso, Diego Baeiro e Ed Baianinho Vai segurando, segurando, segurando Sucesso do tapete O desce o uísque nela, que ela tá virada Saiu sexta-noite, só voltou de madrugada Traente e envolvente, menina saliente E com seu rebolado, fez geral pirar Ela chegou, bumbum empinou Ela subiu, o bumbum tremeu no galcanhar Ela desceu até o chão Desce o uísque, que ela mexe Desce tequila, ela rebola Na cartuaba, ela é pina Tá escopido, se ela pica chapa Dona e desce, toma e desce Toma, vai, toma, toma, toma E ela tá chapa, eu disse, ela tá doidona Desce, toma, desce, toma E toma, toma, toma E ela tá chapa, eu disse, ela tá doidona Desce, toma, desce, toma E toma, toma, toma E ela tá chapa, eu disse, ela tá doidona Desce, toma, desce, toma E toma, toma, toma E ela tá chapa, ela tá doidona Vai segurando, meu patrão Sucesso do tapete E eu de baianinha Ô meu patrão, meu pivete Isso é sucesso, negão Aô meu vaqueiro E essa vai pra minha santa de açúcar Vai segurar Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir moldão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ou vir porró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez Vender meu gado Nunca mora num condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Abre o inferno Abre o inferno Abre o inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser bagueiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Você me enganou E não me deu valor E agora liga chorando Atrás de perdão Querendo o meu perdão Brincou com sentimentos De um grande amor Você na minha vida Foi na contramão Fiquei sem direção E agora você quer voltar Mas eu não vou lhe perdoar Vou dizer logo de uma vez Daí vai Eu já desapeguei Não, 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 não quero mais O que passou, passou Já ficou pra trás É que a sua vida Vou seguir a minha Não, 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 não quero mais Você perdeu a chance Que a vida me deu Brincou com meu amor Por isso me perdeu E o erro não foi meu E pra cantar comigo Você na minha vida Você na minha vida Foi na contramão Fiquei sem direção Fiquei sem direção Não, 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 não quero mais Você perdeu a chance Que a vida lhe deu Ficou com meu amor, por isso me perdeu Não, 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 não quero mais O que passou, passou, já ficou pra trás Segue a sua vida, eu vou seguir a minha Não, 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 não quero mais Você perdeu a chance que a vida lhe deu Ficou com meu amor, por isso me perdeu E o erro não foi meu E foi no carnaval que eu te conheci Mas não imaginava que daquilo ali Iria surgir uma paixão Peguei seu telefone para te ligar E você me dizendo não vai me chamar É um sábio que manda o coração E no dia seguinte eu já estava ali Te mandando mensagem para descobrir Se você era a mulher perfeita que Deus escolhia pra mim E em questão de tempo você respondeu E naquele momento você me mostrou Que eu podia acreditar no amor Você foi feita pra mim E eu fui feito pra você Nós dois em um só destino tão longe E Deus nos unindo então Agradeço a Deus Dono de toda grandeza Por ter me enviado você Pra ser minha eterna princesa E foi no carnaval que eu te conheci Mas não imaginava que daquilo ali Iria surgir uma paixão Liguei seu telefone para te ligar E você me dizendo não vai me chamar É um sábio que manda o coração E no dia seguinte eu já estava ali Te mandando mensagem para descobrir Se você era a mulher perfeita que Deus escolhia pra mim E em questão de tempo você respondeu E naquele momento você me mostrou Que eu podia acreditar no amor Você foi feita pra mim E eu fui feito pra você Nós dois em um só destino tão longe E Deus nos unindo então Agradeço a Deus Dono de toda grandeza Por ter me enviado você Pra ser minha eterna princesa Você foi feita pra mim E eu fui feito pra você Nós dois em um só destino tão longe E Deus nos unindo então Agradeço a Deus Dono de toda grandeza Por ter me enviado você Pra ser minha eterna princesa Sucesso MC G15 Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana É que quando a gente briga Mas que vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana É que quando a gente briga É que quando a gente briga Mas que vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama Sucesso MC G15 Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana É que quando a gente briga Mas que vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Tá segurando meu patrão Segura o pai Alô Tchali boy Isso é história legal Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana É que quando a gente briga Mas que vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana É que quando a gente briga Mas que vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Por isso que me ama Vem precisinha Vem precisinha Vem precisinha Vem pro meu castelo Vem ter vida de rainha Passei a noite sozinho Agora quero carinho Encontrei a solução Amor me dê a mão Tudo que passou, passou Eu não vivo de passado Se mudei foi por você Eu sou seu príncipe encantado Amor eu não sei se você era opção Mas se me escolher eu vou ganhar seu coração Se eu leve a ser feliz Isso tenho certeza Se vir pro meu castelo vai ser mais do que princesa Vem precisinha Vem precisinha Vem pro meu castelo Vem ter vida de rainha Vem precisinha Vem precisinha Vem pro meu castelo Vem ter vida de rainha Tomar banho de xanô Na mansão do papai Eu vou te coroar Rainha de Dubai Com um encontro de paz Vou te levar ao céu Tomar ter vida de rainha Tipo a princesa Isabel Vem precisinha Vem precisinha Vem pro meu castelo Vem ter vida de rainha Vem precisinha Vem precisinha Vem pro meu castelo Vem ter vida de rainha Passei a noite sozinha Agora quero carinho Encontrei a solução Amor me dê a mão Tudo que passou, passou Não vivo de passado E se mudei foi por você Sou o seu príncipe encantado Amor eu não sei Se você era opção Mas se me escolher Eu vou ganhar seu coração Se eu lembro é ser feliz Isso tenho certeza Se vir pro meu castelo Vai ser mais do que princesa Vem precisinha Vem precisinha Vem pro meu castelo Vem ter vida de rainha Vem precisinha Vem precisinha Vem pro meu castelo Vem ter vida de rainha Tomar banho de xandor É a mansão do papai Eu vou escuro a rainha de Dubai Com um encontro de paz Vou te levar ao céu Tomar ter vida de rainha Tipo a princesa Isabel Vem precisinha Vem precisinha Vem precisinha Vem pro meu castelo Vem ter vida de rainha Vem precisinha Vem precisinha Vem precisinha Vem pro meu castelo Vem ter vida de rainha Isso é sucesso do TP Pra segurar Tu, 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 barreira Segura meu patrão E patricinha nada, ela é bandida chique Só quer bebê, já não dormi na minha suíte Só gosta de quem tem, é luxo e condição É deusa da beleza e ladra de coração Vai segurando, se é Chico Barreiro, meu patrão Alô, Charlie Boy É bandida chique, me sinistra E a novinha quando chega desperta a rapaziada E qualquer um quer dar psiu, quem quer saber se é casada No estilo paniquete ela chama a atenção Banda macharada pede e ela desce até o chão Ela sabe da hip hop, isso todo mundo vê Feito uma triste novela, está sempre na TV É destaque em revista e já está famosinha A galera tá falando que ela é patricinha E patricinha nada, ela é bandida chique Só quer bebê, já não dormi na minha suíte Só gosta de quem tem, é luxo e condição É deusa da beleza e ladra de coração E patricinha nada, ela é bandida chique Só quer bebê, já não dormi na minha suíte Só gosta de quem tem, é luxo e condição É deusa da beleza e ladra de coração Eu chego no baile roubando a cena Com meu rebolado, se liga o problema Eu hipnotizo com meu pozão O jeito manhoso ganha o patrão Chego no baile roubando a cena Com meu rebolado, se liga o problema Eu hipnotizo com meu pozão Com o jeito manhoso ganha o patrão E patricinha nada, ela é bandida chique Só quer bebê, já não dormi na minha suíte Só gosta de quem tem, é luxo e condição É deusa da beleza e ladra de coração Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Eu saí de casa com 18 anos E saí procurando o que planejei Os meus amigos tristes choraram E aos fecharem eu também chorei E na minha saída minha mãe falou Trabalhei com amor que você conquista Só ela sabia o que eu pretendia Era ser um dia um grande artista Eu vim pra cidade e fiz grande amizade Mas na sociedade não me acostumei Encontrei com cobra de perna e sapato E não sei o que eu fiz Minha história Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Eu saí de casa com 18 anos E saí procurando o que planejei Os meus amigos tristes choraram E aos fecharem eu também chorei E na minha saída minha mãe falou Trabalhei com amor que você conquista Só ela sabia o que eu pretendia Era ser um dia um grande artista Eu vim pra cidade e fiz grande amizade Mas na sociedade não me acostumei Encontrei com cobra de perna e sapato Que não são do mato Mas são cascavés E quando eu ia vencendo a jornada Tiraram a escada pra ver se eu caía Mas eu peço a Deus pra quem me ajudou E pra quem criticou eu peço também O homem que ama tem fidelidade Tem coisas bonitas pra oferecer Por isso agora com honra e glória Eu quero a todos agradecer Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Minha história Vou te contar um pouquinho da minha trajetória Eu saí de casa com 18 anos E saí procurando o que planejei Os meus amigos tristes choraram E aos deixarem eu também chorei E na minha saída minha mãe falou Avali o amor que você conquista Só ela sabia o que eu pretendia Era ser um dia um grande artista Eu vim pra cidade e fiz grande amizade Mas na sociedade não me acostumei Encontrei com cobra de perna e sapato Que não são do mato Que não são do mato mas são cascades E quando eu ia vencendo a jornada Tiraram a escada pra ver se eu caía Mas eu peço a Deus pra quem me ajudou E pra quem criticou eu peço também O homem que ama tem fidelidade Tem coisas bonitas pra oferecer Pois consegui te esquecer Briguei com meu passado Lembro que te amava E você talvez me amasse Mas um dia você partiu e me deixou aqui sozinho E na esperança de um retorno seu Mandei mil mensagens e você não respondeu Mas eu não consigo esquecer seu rosto lindo E um dia eu amei E porque ele fez chorar Só vou procurar Um rosto igual ao teu E você vai ver Tudo que perdeu Chora E implora o meu perdão Agora quem não quer sou eu Procure outra paixão Chora Me sinto tão amado Pois consegui te esquecer Briguei com meu passado Vai segurando meu patrão Sucesso também E pra cantar comigo Meu parceiro Marcelo Mergui Deixa comigo meu querido E na esperança De um retorno seu Mandei mil mensagens E você não quer sorpreender Mas eu não consigo Esquecer teu rosto lindo Que um dia eu amei E porque me fez chorar Só vou procurar Um rosto igual ao teu E você vai ver Tudo que perdeu Chora E implora o meu perdão Agora quem não quer sou eu Procure outra paixão Chora Me sinto tão amado Pois consegui te esquecer Briguei com meu passado E eu Diego Barreiro Ele é foda Marcelo Mergui E essa é pra falar de amor Eu não imaginava em te encontrar com outro pela rua Em muito menos Te diverti Mostradas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou Do que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu não imaginava em te encontrar com outro pela rua Em muito menos Te diverti Mostradas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou Foi aí que meu amigo perguntou Foi aí que meu amigo perguntou Do que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um capo de uísque Um cigarro aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Segura o barrilão! Vai segurando! Desce o copo de gachaça aí, meu patrão! Sucesso do TP! Eu tô na balada e só chego de manhã Porque tô de virado e não consigo andar Ou liga pra Samu e busca minha vaca Com o jogo, procura retaca com o copo de gachaça Eu tô na balada e só chego de manhã Porque tô de virado e não consigo andar Ou liga pra Samu e busca minha vaca Com o jogo, procura retaca com o copo de gachaça Chegou fim de semana, começou a bagaceira O baile tá lavado, tem casada e tem solteira A festa é open bar, eu não marco bobeira Só convidei as dobra pra cair na surrigueira O clima aqui tá quente, o clima aqui tá bom E a mulherada louca vai descendo até o chão O clima aqui tá quente, o clima aqui tá bom E a patrão me ligando, me pedindo explicação Vai segurando, meu patrão, sucesso, Thiago Barreiro Tudo, 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 barreira Eu tô na balada e só chego de manhã Porque tô de virado e não consigo andar Ou liga pra Samu e busca minha vaca Com o jogo, procura retaca com o copo de gachaça Eu tô na balada e só chego de manhã Porque tô de virado e não consigo andar Ou liga pra Samu e busca minha vaca Com o jogo, procura retaca com o copo de gachaça Chegou o fim de semana, começou a bagaceira O baile tá lotado, tem garçada e tem solteira A festa é a pepá, eu não marco bobeira Só convidei as dobra pra cair na surrigueira O clima aqui tá quente, o clima aqui tá bom E a mulherada louca vai descendo até o chão O clima aqui tá quente, o clima aqui tá bom E a patrão me ligando, me pedindo explicação Vai segurar o copo de gachaça e te animou aí Isso é Tiago Maíra, meu patrão Sucesso eu também, sucesso eu também